Expresso aromatizado com anis, eu li assim, expresso aromatizado com anal Estamos em Ouro Preto Shining Fat People de hoje vai ser sobre Ouro Preto E a grande questão do Shining Fat People de hoje é descobrir se realmente existe um ouro, metal, precioso, preto Ouro eles achavam no rio, rio escuro É por causa disso? Ai que burro, dá zero pra ele Por que você não falou isso? Parece que você está segurando o lustro Parece Não, está cada vez mais, está cada vez pior na real Ouro Preto podia ser considerado King Size de muitas coisas King Size do chocolate, King Size da ladeira, King Size das igrejas King Size, os King Size são os reis maiores que existem no planeta Em Portugal em 1485, pela corte portuguesa, a corte portuguesa deu aos King Size o brasão King Size Olha que lindo esse plano Flores Janelas Número da casa É um plano conceitual De arte República República Igreja República Igreja Uma vez eu estava aqui bêbado e tinha uma equipe da Discovery Channel fazendo um documentário Não sei o que me deu Bota a marrada nesses caras da Discovery Channel Aqui no Brasil fazendo um documentário Igreja de Cachaças e Tapete de Corpus Christi e equipe de gravação do Discovery Channel O que é isso? Você nunca escutou essa música? Doin' me, baby, ain't nothin' but mammals So let's do it like they do on the Discovery Channel Do the get down Colar de um café é tipo... Um gozo de Afrodite Um gozo de Afrodite Um gozo de Afrodite Um gozo de Afrodite Um gozo de Afrodite